Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo, ao nosso vídeo em nosso canal. Meu nome é Cristina Bumachá. Pessoal, a sexta-feira chegou e como vocês sabem, todas as sexta-feiras procuro trazer informações de interesse público a todos. A primeira informação a meu respeito, pessoal, que eu acabei de receber o cartão da EDP Smart EVCAD para carregamento dos carros 100% elétrico. Vocês estão vendo aqui, como vocês podem ver, esse cartão você pode solicitar no site da EDP Smart de forma gratuita, pessoal. E para que serve esse cartão? Para que vocês possam fazer o carregamento nas estações públicas para carros 100% elétrico, pessoal. Como eu já divulguei um vídeo lá no meu canal. Vocês podem acessar da empresa Bip Bip aqui no estado de São Paulo. Espero que todos estejam bem, curtindo o meu canal. Não deixe de ativar o sino das notificações. Se inscrevam até o próximo vídeo em meu canal. Um excelente final de semana a todos.